Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então, fique com a gente. Já estamos no ar. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, participou em Lisboa, Portugal, do Fórum de Integração Brasil-Europa. O evento trata dos desafios do desenvolvimento, o futuro da regulação estatal. Na ocasião, Simonetti e outras autoridades debateram os caminhos rumo à retomada do bem-estar econômico e social em meio às transformações impostas pela revolução digital, a pandemia da Covid-19 e agora a guerra europeia. O Conselho Federal da Ordem é também montado por muitas inteligências, muitas expertise emprestadas por advogados e advogadas ao longo do tempo, através das nossas comissões temáticas e a doação propriamente dita. Portanto, a regulação estatal não foge disso. Temos muitos colegas ao redor do Brasil e estudando ao redor do mundo também o novo momento da regulação estatal. Portanto, a ordem está inserida e a ordem quer estar inserida neste momento. A regulação em Portugal está muito influenciada pela legislação da União Europeia. Nós estamos integrados num espaço europeu e o espaço europeu é um espaço sobretudo económico, também político, mas é um espaço sobretudo económico e por isso os temas da relação dos vários setores da economia estão muito relacionados com a regulação europeia, que por seu turno também tem uma relação muito direta com outras referências ao nível mundial, designadamente dos Estados Unidos da América. Portanto, nós temos uma regulação que tem esse perfil. Suponho que o Brasil terá uma regulação menos desenvolvida, um conjunto regulatório menos desenvolvido e menos resultante de um espaço em que está integrado. Portanto, pensamos que a troca de experiências que iremos aqui ter, troca de pensamento, reversão sobre o assunto, permitirá desenvolvimentos futuros. A sétima edição do selo OAB Recomenda conta com o desafio de avaliar os cursos de direito em todo o Brasil. Instituído pelo Pleno do Conselho Federal em 1999, o indicador é uma das ferramentas em defesa da proteção da educação jurídica no país, que junto com o exame de ordem unificado, garantem a qualificação da advocacia brasileira. Quero também fazer o registro aqui da importância do selo OAB Recomenda. Hoje, no Brasil, há quase 2 mil cursos jurídicos. Registre-se que nós somos hoje o país que, proporcionalmente, possui o maior número de cursos de direito do mundo. E apenas desses quase 2 mil cursos de direito, apenas 193 foram os agraciados com o selo OAB Recomenda. Quero aqui fazer o registro que esse selo usa como metodologia. De um lado, os resultados da avaliação do exame de ordem e, do outro lado, os resultados do ENAD, do Exame Nacional de Desempenho do MEC, que é o novo substituto do provão do MEC, o conhecido provão do MEC. Com base nesses dois critérios objetivos, resultado do Exame Nacional de Desempenho e resultado do Exame de Ordem, temos o estabelecimento de um parâmetro de qualidade para os cursos jurídicos. E esse parâmetro de qualidade é uma preocupação não apenas da OAB Nacional, como uma preocupação da comunidade jurídica, a preocupação da própria sociedade brasileira com os cursos jurídicos que aqui são oferecidos. E a OAB está ciente do seu papel institucional nessa missão. Esse assunto, inclusive, foi destaque no site da OAB Nacional, que revelou que apenas 10% dos cursos jurídicos no país são recomendados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Acompanhe na matéria. Segundo a publicação, o problema é sério, uma vez que a má qualidade do ensino tem impacto direto na carreira da advocacia. Já no exame de ordem, por exemplo, a média de aprovação na prova gira em torno de 15%. Diante desse cenário de poucas faculdades com o selo e baixíssima taxa de aprovação, não restam dúvidas de que o problema do ensino jurídico brasileiro é o padrão oferecido. Para o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, abre aspas, os números revelam a necessidade de frear a proliferação desenfreada de cursos de direito e a ampliação irresponsável de vagas naqueles já existentes. É uma importante tarefa cumprir o papel de guiar o controle de qualidade das instituições que formam os profissionais jurídicos. Fecha aspas. A secretária-geral da OAB Nacional, Sayuri Otoni, concorda com o posicionamento apresentado por Beto Simonetti. Em entrevista ao site, ela ressalta, abre aspas, que o selo é atribuído por uma instituição que tem o compromisso com o Estado Democrático de Direito e que ele é o reconhecimento de ensino jurídico de qualidade com compromisso pela educação e voltado para a comunidade brasileira. Fecha aspas. Falando também em exame de ordem unificado, o Conselho Pleno da OAB Nacional deste mês aprovou alterações na avaliação do exame de ordem que permitem a livre escolha dos candidatos quanto ao local de realização das provas. Além disso, os conselheiros federais aprovaram também a inclusão de três disciplinas obrigatórias. São elas, direito eleitoral, direito financeiro e direito previdenciário. A inclusão dessas três disciplinas, direito financeiro, direito eleitoral e direito previdenciário, também reflete niscos profissionais importantes para a advocacia. E para isso, aquele profissional que adentra os quadros da ordem dos advogados também deve demonstrar propriedade dentro dessas três disciplinas. Entende-se que a colocação dessas disciplinas não vem a dificultar a vida do acadêmico, até porque são disciplinas que fazem parte do currículo básico dos cursos de direito no Brasil a partir das diretrizes curriculares estabelecidas para os cursos de direito. Então, o entendimento e a preocupação do exame de ordem, muito pelo contrário, da própria OAB Nacional, muito pelo contrário, é justamente fortalecer os nichos profissionais ainda não explorados a partir da dedicação desses candidatos que vão em breve adentrar os quadros da ordem dos advogados nessas três disciplinas também. Quando falamos desse exame de ordem, da preocupação com a transparência do exame de ordem e por determinação do nosso presidente Beto Simonetti, que não haja um sentimento de surpresa a esses examinados. Como o exame de ordem é um case de sucesso, precisamos analisar toda a eventual mudança do exame com a questão da estabilidade, não surpresa aos candidatos. E para isso, foi deliberado no Conselho Federal que essas mudanças aprovadas são aplicadas apenas a partir do exame 38, vale fazer o registro aqui, estamos no exame 34, sendo a segunda avaliação, a segunda fase, a fase prática profissional aplicada em 24 de abril. Então, estamos no exame 34 e essas mudanças, em nome da estabilidade, da não surpresa dos candidatos, serão aplicadas apenas a partir do exame 38, com previsão, se tudo correr dentro do permitido, que ocorra no segundo semestre do ano de 2023. Atenção advogados e advogadas de todo o país, você sabia que a OAB Nacional conta com um portal de convênios, onde empresas parceiras oferecem benefícios, produtos e serviços com valores diferenciados? Pois é, uma ferramenta que permite ótimas condições de acesso ao bem-estar e tantas outras vantagens. Confira na entrevista. Lá na plataforma, a advocacia brasileira consegue ter acesso a convênios que servem tanto para que ela otimize as suas condições de trabalho, e aqui eu destaco o nosso convênio com a companhia aérea Latam, que possibilita que, inclusive, clientes comprem passagem para que o advogado exerça suas funções em outros pontos do Brasil de forma mais ágil, como outros serviços que são importantes para a saúde mental da advocacia e a saúde, com convênios que permitem à advocacia ter acesso a consultas online e à saúde online. O Clube de Serviços é uma ferramenta que se completa a todos os dias. O que é importante é que a advocacia tome conhecimento e nos ajude a construir uma plataforma ainda mais completa. Atualmente, o Clube de Serviços aos Advogados conta com 25 categorias de diferentes segmentos, como educação, saúde, restaurantes, hotéis, companhias aéreas, seguros e tantos outros à disposição da advocacia. A plataforma possibilita que o advogado tenha preços mais acessíveis e vantagem na contratação de pacotes. Isso é útil não só para o seu lazer e para as viagens que faz com a família, mas também para aqueles advogados que atuam no interior e precisam estar presentes em audiências e exercendo a advocacia no interior. Mais informações sobre convênios, benefícios e condições aos advogados, você pode acessar em clubedeserviços.ab.org.br. Não deixe de conferir. Mudando de assunto, a ESA Nacional realizou neste mês o 31º Encontro Nacional de Dirigentes de Escolas Superiores de Advocacia, realizado de forma híbrida. O planejamento estratégico do triênio foi a pauta da reunião. O encontro foi uma oportunidade para que nós conhecêssemos os novos dirigentes, para que eles conhecessem um pouco também do trabalho que vem sendo desenvolvido no âmbito da ESA Nacional. Há muitos dirigentes novos, que foram inclusive recém-empoçados. Nós mostramos um pouco da história da escola, o que foi construído no último triênio, as perspectivas de integração. Foi também uma oportunidade para que nós construíssemos, a partir de questionários que foram distribuídos e aplicados pelo representante da consultoria que nos assiste, a Deloitte, a partir desse questionário que nós conseguíssemos dar os primeiros passos para um aumento na integração entre a ESA Nacional e as ESAs dos Estados, para que a gente construísse conjuntamente um projeto, já que a ESA Nacional existe, sobretudo, para atender as necessidades dos advogados nos Estados, e ninguém melhor que os representantes das ESAs para discutir isso e para que a gente possa construir conjuntamente algo extremamente produtivo, importante e útil para a advocacia nacional. A UAB Nacional se reuniu com representantes do Instituto Nacional do Seguro Social. o INSS, para sugerir soluções voltadas às instabilidades no sistema previdenciário, como o Meu INSS e o INSS Digital. Entre as ideias debatidas, uma chamou a atenção para a resolução da problemática, a divulgação das certidões de indisponibilidade dos serviços digitais divulgadas pelo próprio Instituto, a fim de auxiliar profissionais que atuam no âmbito do direito previdenciário e que precisam dos comprovantes para requererem prorrogações de prazos em razão de inconsistências do sistema. Acompanhe na entrevista. A UAB Nacional, por meio da sua Comissão Especial de Direito Previdenciário, vem buscando, desde o início da gestão, abrir canais de diálogo com o INSS e com o Ministério da Previdência para facilitar o acesso da advocacia previdenciária aos canais digitais que são disponibilizados. Hoje nós temos o INSS Digital, nós temos o Meu INSS, que, em razão principalmente da pandemia, foram cada vez mais demandados e necessitam de constantes aperfeiçoamentos. Por isso, a comissão, por meio da nossa vice-presidente, Giseleca Vigichin, nosso secretário-geral, Tiago Kubrick, nós nos reunimos com o INSS, com o seu atual presidente, recém-postado, Guilherme Serrano, para sugerir mudanças, alterações no sistema que permitam à advocacia ter um acesso mais efetivo, mais prático. Mudanças que vêm contribuir para que esses canais, que são tão importantes, possam ser cada vez melhor utilizados pela advocacia e, por consequência, pelos segurados e pelos assistidos. Esse canal de diálogo, esse diálogo permanente que vem sendo instituído, aí sob o comando do presidente Beto Simonetti, do vice-presidente Rafael Horn, vem surtindo efeitos concretos. Um desses efeitos concretos que eu posso destacar é exatamente a disponibilização das certidões de indisponibilidade do meu INSS e do INSS digital. Antes, a advocacia previdenciária tinha uma certa dificuldade de poder comprovar que o sistema estava disponível. E agora, em tempo real, essa certidão é fornecida ao AD, que disponibiliza em seu site, e esses seccionais vêm replicando essas certidões, e os advogados têm, então, total acesso, um acesso muito mais facilitado a essas certidões. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí! A edição de abril da revista Justiça e Cidadania já está disponível para leitura. A publicação deste mês traz destaques do Conselho Federal e uma entrevista especial com o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, que trata dos planos de gestão e do compromisso em manter a ordem dos advogados do Brasil alinhada à defesa da democracia. Confira. A entrevista concedida à revista tratou de temáticas importantes ao país, cuja participação da OAB se apresenta fundamental neste momento. Um dos questionamentos foi acerca das eleições deste ano, e Simonetti respondeu, segundo ele, abre aspas, o papel que a ordem desempenhará nessa gestão, sobretudo nesse processo que se avizinha, é defender as eleições, o Estado Democrático de Direito, a Justiça Eleitoral, a advocacia que funcionará durante o processo eleitoral e, sobretudo, defender a soberania do voto popular. A ordem pretende continuar cumprindo seu papel constitucional de forma a se irmanar às instituições, sobretudo à Justiça Brasileira, para que tenhamos um pleito limpo, justo e honesto, livre dessa grande chaga que são as fake news, fenômeno negativo que vem tentando se acomodar no Brasil como se fosse algo natural, fecha aspas. Outra indagação feita ao presidente Beto corresponde à proteção da advocacia e às ações da OAB em defesa das prerrogativas dos advogados. Em resposta à pergunta, Simonetti afirmou, abre aspas, que a defesa das prerrogativas é uma das bandeiras que achamos no mais alto patamar em qualquer mastro. Recentemente, tivemos avanços legislativos com o advento da lei de abuso de autoridade que criminaliza a violação das prerrogativas da advocacia. Isso traz garantias não só para os advogados no desempenho de suas tarefas, mas também o reflexo dessas garantias ao cidadão que se faz ser ouvido por meio dos advogados e advogadas. A defesa das prerrogativas não é apenas contra as violações que contam com a violência, mas também com o abuso e o arbítrio, fecha aspas. A adoção de audiências por videoconferência, sistemas eletrônicos de triagem e o uso de ferramentas de inteligência artificial também foram debatidos na entrevista. Para Beto Simonetti, abre aspas, A advocacia percebeu e recebeu bem esse movimento, integrou bem essa nova realidade. Mas temos duas preocupações quanto ao advento dessas tecnologias de forma abrupta. A primeira é que, quando você avança, precisa pensar naqueles que eventualmente serão excluídos nesse processo de avanço imposto pelas novas tecnologias, que são, por exemplo, os advogados mais experientes, os advogados senhores, aqueles que não se preocuparam ao longo do tempo em conduzir sua advocacia para essas plataformas. Há a preocupação da ordem de que esse advogado não seja excluído do mercado de trabalho. Por outro lado, vendo o panorama geral, há o cenário de empobrecimento da advocacia. Quando você virtualiza, impõe a necessidade da utilização de ferramentas e equipamentos que lhe garantam acesso à justiça. Como isso foi retirado de boa parte da advocacia, a ordem entra com a criação de espaços nas seccionais e subseções em espaços reservados para a OAB em fóruns e tribunais Brasil afora, com tecnologia embarcada para que os advogados possam desenvolver com amplitude e dignidade a sua profissão. Fecha aspas. Esse e outros questionamentos disponíveis na revista Justiça e Cidadania foram concedidos por teleconferência ao presidente do Conselho Editorial do Periódico, o ministro do Superior Tribunal de Justiça e ao editor-chefe da revista, Tiago Salles. Tanto essa matéria quanto outras relacionadas à advocacia e à ordem dos advogados do Brasil, você pode conferir pelo site editoriajc.com.br. Outra participação na imprensa nacional foi a entrevista do presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, concedida ao portal Migalhas sobre a vitória da advocacia quanto à decisão do STJ, que garantiu a fixação dos honorários de sucumbência de acordo com o Código de Processo Civil. Acompanhe. A vitória obtida pela Ordem dos Advogados do Brasil perante a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça foi uma vitória construída a várias gestões. O que foi dito e decidido ali justamente foi a reafirmar o texto legal que é aquele previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil. É uma vitória que marca a advocacia porque ali está sendo respeitado os honorários que há muito tempo vinham sendo tentados. Havia muitas tentativas de aviutamento aos honorários da advocacia. Portanto, com aquele marco, com aquela decisão do Superior Tribunal de Justiça perante a Corte Especial, faz um resgate e reestabelece o direito aos honorários da advocacia brasileira. A OAB do Rio Grande do Sul realizou neste mês um evento virtual voltado aos advogados e advogadas de todo o país intitulado Meio Ambiente ao Meio Dia, Direito e Energia. Um evento gratuito e aberto ao público. Acompanhe. É uma alegria para nós poder discutir esse tema tão relevante que é tão relevante e tão caro e tão próximo à prática da advocacia ambiental que é o tema da energia nas suas inter-relações com o direito. Nós temos hoje a oportunidade de travar um debate muito rico. Eu tenho certeza que os nossos debatedores hoje vão trazer contribuições muito interessantes para todos nós, para a advocacia gaúcha e para os membros da sociedade civil que nos acompanham, sob o ponto de vista tanto do setor privado quanto do setor público. O mercado de energia elétrica hoje é dividido em quatro setores, especialmente com a modernização a partir dos anos 90, ele ficou no mercado de geração, transmissão, distribuição e especialmente comercialização na Câmara de Comércio de Energia Elétrica, a CCE. Então, todo esse mercado, ele se tornou bastante sofisticado e para quem vai atuar no ramo, especificamente vai ter que entender de direito administrativo, notadamente de regulação e também de direito ambiental. Então, uma assessoria para uma empresa, ela normalmente vai demandar essas duas habilidades de um advogado. E aqui nós estamos a falar de contratos milionários, não há contrato com menos de sete, oito zeros. Então, é um mercado de franca expansão e de franca... e de franca ainda uma procura de maturidade. Não é à toa agora a crise hídrica colocou à prova de novo o mercado de energia elétrica. Então, veja, eu tenho aqui toda uma sorte de contratos na CCE de curto prazo, D mais um, mercado spot. Ou seja, não só a geração, ela se estrutura a partir dessas inúmeras múltiplas fontes com o mercado de transmissão, que talvez é um mercado mais estático, porque você coloca a linha de transmissão e você faz, cobra a tarifa única de transmissão a TUSTE. E nesse ponto, aqui a primeira inserção e a primeira provocação. Não adianta a gente pensar em novas fontes de energia sem pensar o relógio, como diz o Fritz of Cobra. Ou seja, eu vou ter que pensar na transmissão. Por exemplo, nós temos uma linha de 500 KV que segue de Porto Alegre a Santa Vitória do Palmar e ela vai começar a ficar estressada. Então, não adianta a gente começar a pensar em novos parques eólicos ou solares se eu não tenho como escoar isso para o mercado consumidor, jogar isso para dentro do sistema, seja no mercado livre ou no mercado regulado. Então, a preocupação da ANEL em tentar fazer uma nova linha, por exemplo, guardada, claro, a proteção ambiental, isso é inexorável, mas talvez na área litorânea, mostardas, enfim, do outro lado da Laguna dos Patos. Essa é uma linha, ou cruzar uma linha na parte oeste da Laguna dos Patos e descer para Santa Vitória do Palmar, que é a proximidade de ventos. Um outro tema que eu gostaria de fazer uma segunda provocação é sobre o sinal locacional. A gente sabe que, apesar do Rio Grande do Sul ter sido protagonista na energia eólica nos parques em Osório, a gente foi o primeiro parque eólico, a gente foi pioneiro nisso, hoje o mercado eólico é muito focado no Nordeste. Só que ali eu tenho um problema, como o consumidor, o principal consumidor dessa energia é o Nordeste, desculpe, é o Sudeste, eu tenho uma perda de energia gerada na linha de transmissão mais distante. LGPD na saúde digital. Essa foi a temática apresentada em mais um seminário virtual da seccional da UAB de São Paulo. O evento, que durou cinco dias, contou com a participação de especialistas no assunto. Veja. E é nesse modelo de aprendizagem, como um processo dolorido, que as modificações impostas pela tecnologia geram algumas dificuldades. A tecnologia torna esse processo de estar no mundo com o outro algo intangível. E aí ficava uma pergunta. Essa aprendizagem, como um processo dolorido, foi modificada pela tecnologia, que gerou a intangibilidade? Ou, por um outro lado, foi essa intangibilidade que se viu acentuada pela tecnologia, que tornou o processo ainda mais doloroso, ainda mais complexo, ainda mais necessária, é, portanto, a intervenção do direito. Eu tenho afirmado em aulas, em conferências, em alguns textos que eu escrevi, que esses processos tecnológicos foram responsáveis pela desterritorialização das relações jurídicas. Os elementos importantes para a formação das relações jurídicas perderam o seu substrato territorial. O vínculo jurídico já não se realiza necessariamente em um lugar. E a técnica jurídica veio e disse, bom, contratos entre ausentes, ou casamento por procuração. O objeto se desterritorializou quando nós inventamos a ideia de propriedade intelectual, por exemplo. E agora os dados nos desterritorializaram. Nós, enquanto partes, deixamos de ter concretude e passamos a ter uma intangibilidade. Nós somos dados que circulam numa velocidade monumental, que estão aqui, mas também estão ali. E por isso a vida juridicamente relevante, ela não é mais necessariamente algo tangível. Ela é potencialmente intangível. E essa intangibilidade leva a uma necessidade de análise por filósofos, por sociólogos e também por nós juristas. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro de todas as informações da advocacia e do judiciário. Além de entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Até lá!